Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo E bom, hoje vamos jogar Butcher Butcher Arrond Este jogo aqui Deste assassino, né? Deixa o seu like e se inscreve no canal Peraí Bora jogar, só isso, bora jogar Bora jogar Aqui nesse tal de single e a gente vai escolher um personagem Eu vou de mic, eu vou de mic E a gente vai no primeiro mapa Porque né, a gente já sabe Que a gente tem que se esconder Pra quem não conhece esse jogo, esse jogo aqui é um jogo de Assasso, de assassino Ô elefante, ô elefante Se esconde elefante E esse cara vai ter que Ele vai atrás de alguém pra pegar alguém Eu tô na cama E o cara morreu do meu lado, hein? A menina A mulher ali, ó Ela morreu do meu lado O elefante se escondeu na cama Ele se escondeu na geladeira Não, 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 cara Cara, velho Se demam mal Bora de novo Agora eu vou de pack Vou no meu mapa, né? Porque senão Não tem como Isso aqui já é meu Onde você vai, Granny? Onde você vai? Ela escondeu aqui Ele pegou a Granny, cara Vamos esconder em outro lugar Vou esconder aqui de novo Ah, cara Não dá, velho Impossível Eu nem vou deixar esse jogo na descrição É só você pesquisar açougueiro Lá na Play Store Eu vou esconder aqui na TV O que será que é esse cara? Ele tá lá na geladeira Pegou o cara Que estava na geladeira Ele escondeu ali Ó o Knuckles O Knuckles escondeu ali Ok Ok Corre Knuckles Corre Knuckles E Grand Parece que é o Grand Ok Ok Ufa Pegou o pack Tchau A geladeira é minha Não A cama é minha A cama é minha Seus merda Ai, mano Pega alguém aqui Ai, que boa Nossa Eu tô com sorte Ah, ok A geladeira é minha Na cama Tchau A green ali Escondeu aqui Ai, velho Eu tô na cama E foi pro fogão Esse fogão Esse fogão é multiplayer É pra Android Esse aqui é o fake Tchau, sofá é meu Vai, Grunge Se esconde aqui na TV Não me pega 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 Isso aí Essa sogra Tá me deixando Pegou Pegou esse cara Cama não, tá Cama minha Aí, fica aí Ele voltou Nossa, só tem Eu e a green agora Eu vou continuar aqui Vai ter que voltar, hein Só tem um sofá Pra você Ela, ela, ela Ela, ela Nossa, cara Eu consegui sobreviver Nossa, mano Que massa Eu não estou me movendo Eu estou tirando a mão É E esse é um jogo bug Eu vou ter que reiniciar Mais uma vez Bora lá Coloquei a música aqui pra gente Vou de green Cuidado a mão, hein, velho Cuidado a mão, velho Cuidado a mão, velho Eu tenho a mão, velho Estou faz Vou botar Car É Vamos lá Faz Bulk B construir B하고 Anhal B B B B B Cap Fully Fully Fotechno Fortuna O que é isso? Bebe 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 babiba 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 bababa bababa né já pegou lat empezando BABY 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 NAMON BABY BABY NAMON BABY 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 VAMOS LÁ E aí E aí E aí E aí E aí Pá, pí... pá ! CAD application Ah, merda. Ah, merda. Acabou, galera! Ganhamos! É isso, gente. Tchau, falou e tchau e fui! Tchau!